Gustavo Bartel é o novo nome que vai integrar a equipe do Peixe. Ele já é conhecido no Atlético. Bartel fazia parte da categoria de base sub-20 e agora será um dos jogadores do elenco profissional comandado pelo técnico Pingo. O jovem de 20 anos chegou na equipe do Tubarão em 2016 e realiza hoje o sonho de todo jogador de base. Para mim é muito importante porque eu estou aqui desde 2016 e eu sempre quis estar definitivamente no profissional eu até tive outras oportunidades de ser relacionado para jogos de estar treinando com a equipe, mas nada definitivo. A gente sabe que o Tubarão é uma vitrine muito grande então a gente quer sempre estar no nosso melhor momento ter a oportunidade de jogar para mostrar, ajudar o time e se pintar oportunidade também ir para clubes maiores. Desde que chegou ao time, Gustavo disputou duas vezes a Copa São Paulo de Futebol Júnior foi vice-campeão estadual sub-20 e disputou a Copa Santa Catarina sub-20 além da Copa Sul sub-20 e da Copa Santiago. A minha principal característica eu acho que hoje é o apoio eu gosto de apoiar bastante, eu gosto muito de atacar eu gosto de chegar na linha de fundo, fazer o cruzamento deixar os meus companheiros numa boa posição para finalizar a jogada, fazer gol essa é a minha principal característica, o que eu mais gosto de fazer mas claro que o lateral é uma posição defensiva então tem que ser muito firme lá atrás e fazer bem feito os dois lados do campo tanto ofensivamente como defensivamente. Durante essa semana o Peixe já começou os treinos agora as atenções da equipe estão voltadas para a Copa Santa Catarina que começa em setembro. O primeiro jogo do Atlético será contra o Brusque que recentemente garantiu a vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. A gente começou a treinar agora essa semana com o Pingo a gente já deu para perceber um pouco o estilo que ele gosta a dinâmica de jogo, a intensidade também a gente consegue ver pelos últimos trabalhos que ele teve a lateral direita eu estou subindo agora com muito respeito com o Paulinho que já tem uma história profissionalmente mas claro que eu vou procurar dar o meu melhor e estar no meu melhor momento para se a oportunidade pintar eu aproveitar. A Copa Santa Catarina dá uma vaga muito importante que é para a Copa do Brasil então o Tubarão é um clube que tem muita estrutura então o nosso principal objetivo é lutar por essa vaga então a gente vai em busca dessa vaga claro que respeitando as outras equipes também tem boas equipes mas o nosso objetivo tem que ser a vaga na Copa do Brasil que é uma competição muito importante de muita visibilidade.